Os clubes Vasco e Botafogo tem apenas 50 segundos para marcar o gol 2, é o Vasco que imprime velocidade, Luiz Carlos para Roberto, lá vai o Dinamite, abertura 10, na cara, botou Zanatta, pode marcar, atenção, procura ângulo, tenta o chute, domina, volta com o couro, levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias, ele recebeu a bola no peito e jogou com impacto violento dentro do arco de Wendel, que levou um susto surpreendente quando viu a bola fechar o pé da joga, Roberto que voltou a ser Dinamite, marca o segundo gol para o Vasco ao fechar o estádio, o Márcio! Uma beleza de gol, pela jogada do Zanatta que carregou do Romano para a direita, cercada pelo Nilson, também pelo Marinho, girou de canhota e botou a bola no meio, ela passou na cabeça do Osmar que ficou parada no chão, Roberto dominou, ainda deu um chapéuzinho no Osmar, pegou num voleio monumental e botou a bola inapelável para o canto direito do Wendel, lindo gol do Roberto, Vascão 2, Botafogo 1 no placar do Whisky Gringo!